Presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês nesse vídeo daqui. Tá rolando agora, nesse momento, uma série de golpes contra youtubers. Seja youtuber pequeno, seja youtuber médio, seja youtuber grande. Esses golpes são extremamente bem articulados. E eu quase... Na verdade, eu quase caí não, eu caí. Mas eu consegui evitar antes que o pior acontecesse. E eu tô gravando esse vídeo daqui principalmente para os meus colegas youtubers. Pra que eles não caiam no mesmo tipo de golpe. E eu garanto pra vocês, se você é um youtuber, se você grava vídeos com frequência, se você tem uma certa visibilidade, não importa o tamanho, mas se você tem uma certa visibilidade, vai chegar uma proposta pra você e você pode cair em um golpe. Se você não se precaver, se você não prestar atenção, se você não tomar todos os cuidados possíveis. Caso você não saiba, na época das lan houses, em 2010, 2007, 2012, tinha uma coisa que fazia muito sucesso entre pessoas mal intencionadas. E o nome dessa coisa era Keylogger. Keylogger, basicamente, é um programa falso que serve para roubar os seus dados. Ele consegue gravar tudo que você digita no teu teclado e envia para a pessoa que está mal intencionada. Além disso, alguns Keyloggers, na época, também tiravam prints constantes. E tudo isso de forma silenciosa. Você não via o que estava acontecendo no teu computador. Você só descobria que tinha sido vítima de um golpe quando já era tarde demais. Geralmente, esses golpes eram usados para poder roubar itens de jogos online de outros jogadores. E eu já vi muita gente cair nesse golpe. Em 2020, temos uma versão atualizada disso, com o foco em influenciadores. Eu não sei se vocês ficaram sabendo do caso, mas o Christian Figueiredo recentemente teve o seu canal roubado, onde alguém invadiu o seu canal e começou a transmitir uma live falando sobre Bitcoin com Elon Musk. Caso você não saiba o que é Bitcoin, basicamente é uma criptomoeda. É um dinheiro virtual que faz de muito sucesso hoje em dia com pessoas bem intencionadas e com pessoas mal intencionadas. É uma moeda que você não tem como rastrear de onde ela veio para onde ela vai. Então, as pessoas mal intencionadas costumam comprar coisas ilegais utilizando Bitcoins. E essa live foi feita, na minha concepção, na minha opinião, pelo que eu entendi, para que convencesse o público do Christian ou outras pessoas, mesmo que as pessoas soubessem que ele não era o canal do Christian, aquele vídeo teria um acesso gigantesco. Então, isso convenceria as pessoas a instalar uma espécie de minerador de Bitcoin prometendo dinheiro, onde você colocaria a tua máquina para trabalhar, gerando dinheiro para essas pessoas. Isso foi uma explicação bem básica, tá? Só para você poder se contextualizar. Como eu disse, esse tipo de golpe não atinge apenas youtubers gigantes, ele também atinge youtubers de pequeno e de médio porte, como foi o caso de um colega meu, que é o Juan do canal S Nestalgia. Ele teve o canal dele roubado e ficou muito tempo para poder recuperar. E aí, meus amigos, beleza? Eu sou o Dom Juanito, lá do S Nestalgia. E aí, vou falar para vocês hoje como foi quando o meu canal foi hackeado, né? Resumidamente, né? Eu recebi um e-mail que era de uma proposta comercial e eu acabei instalando, né, um dos softwares que eles pediam lá para eu fazer a propaganda. Aí, muitos podem se perguntar, pô, mas você caga nesse tipo de coisa? Às vezes é fácil de identificar. No meu caso, foi um pouco complicado. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, eu estava me recuperando em casa. Eu estava de atestado médico, eu não estava trabalhando, não estava produzindo vídeo. Naquele dia em específico, eu tinha vários pedidos lá, né, de parceria. E o último era o e-mail do golpe. Mas era um negócio muito bem feito, né, bem formulado. E eu caí. Aí, no momento que eu percebi que era um golpe, que era um software malicioso, já era tarde, né? Eu perdi meu e-mail, perdi meu canal e assim que aconteceu. O cara pegou meu canal, fez várias lives, lives que aplicavam golpes também. Por conta disso também, o canal depois foi deletado pelo YouTube. E depois de 72 dias esperando, eu consegui recuperar. Mas foi um tempo que deu um baita desânimo. O canal perdeu todo o engajamento. Mesmo eu tendo recuperado ele, o canal nunca mais foi o mesmo. No caso do Christian, a pessoa que aplicou o golpe não trocou a senha rápido o suficiente. O Christian se ligou e conseguiu trocar a senha e recuperar a conta. No caso do Juan, quando ele percebeu, já era tarde demais. Ele recebeu uma mensagem dizendo que a conta dele havia mudado de proprietário. Ele deixou de ser proprietário do canal dele e ela passou a ser de outra pessoa. Apesar de claramente se tratar de um golpe, o YouTube tem uma série de precauções que ele precisa fazer para poder garantir que de fato você não deu a tua conta para ninguém. Ou que você, sei lá, vendeu a tua conta para ninguém. Com isso, demorou até o Juan conseguir recuperar a conta dele. Ainda bem que deu tudo certo. Ele está com o canal dele de volta. O alcance dos vídeos dele diminuiu drasticamente desde aquela época, mas ele recuperou o canal. Então, dos males, o menor. Eu quase caí nesse golpe. E tudo começou como uma proposta de patrocínio. Como vocês já viram provavelmente aqui no canal, alguns vídeos são patrocinados, onde alguma empresa entra em contato comigo oferecendo um valor para eu poder promover o produto dessa empresa. Antes de eu aceitar qualquer valor, qualquer campanha, qualquer coisa, eu preciso ver o produto, ver se funciona, ver se eu gosto e se combina com a proposta do canal. A empresa entra em contato com o meu comercial, ele fala comigo, eu dou uma pesquisada sobre, ele me manda o jogo ou o aplicativo para eu poder testar, para eu ver como é que é. E aí sim, a gente faz a gravação do vídeo. Uma pessoa chamada Ella Hall entrou em contato dizendo, Se você pesquisa por Slormite Studios, você vai encontrar um estúdio, de fato, que se chama Slormite Studios. E ele está desenvolvendo um jogo chamado The Slowmancer. É um jogo indie muito bonitinho, 2D, pixel art, RPG, tipo de jogo que eu gosto de jogar. Então, prontamente, eu concordei em fazer uma publicidade para esse jogo. Esse jogo, ele está na beta. Tem a beta disponível na Steam e ele ainda não foi lançado oficialmente porque ele está em desenvolvimento. A gente tem uma tabela para poder precificar as publicidades aqui no canal. Se for algo que já fazia parte, eu já tinha ideia de produzir um conteúdo com isso, o preço costuma ser menor. Se for algo que eu não pretendia produzir um conteúdo com isso, a gente aumenta um pouco o preço para poder compensar o que geralmente gera um baixo número de views e prejudica com a adsense, prejudica o desempenho futuro do canal e tudo mais. Então, essa pessoa do meu comercial começou a desenvolver uma conversa com a pessoa que dizia ser do Slormite Studios. No começo da conversa, ele já disse que o nosso budget para essa inserção é de... Prontamente, o lado oposto disse, ok, nós concordamos. Geralmente, tem uma negociação envolvida. Ou eles perguntam o que a gente vai entregar. E a gente falou, beleza, a gente concorda então... Para as duas inserções. Você pode me enviar um briefing para eu ter uma reunião com o Bruno e explicar tudo o que a gente precisa fazer? E aí ela respondeu, o problema é que o nosso jogo está no começo do desenvolvimento, nós quase não temos vídeos de gameplay. Nós gostaríamos que você gravasse a gameplay. Por quê? Esse caso aqui seria uma inserção, onde eu falaria sobre o jogo. A gente fala, gente, olha só, tá rolando tal jogo assim, bah, 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 conheça lá. E aí eles mandam imagens de apoio para a gente. Então ela falou, a gente não tem essas imagens, mas a gente tem o jogo. Então a gente quer que você grave o que o próprio Bruno grave o jogo. E aí o meu comercial respondeu, ok, sem problemas, você pode me enviar o acesso para o Bruno? Sim, claro. E aí, beleza. Mandaram um link para a gente do Google Drive. Nesse link tinha um arquivo compactado, escrito The Slow Mentor 5. alguma coisa, o que já não faz sentido, porque se o jogo está em desenvolvimento, não era para você ver se um 5. alguma coisa, era para você 0.1, alfa, beta, eu não sei exatamente como que funciona isso, mas eu sei que não era para você 5. alguma coisa. E ela começou a ficar muito apressada para que nós mostrássemos a instalação do jogo. Olha só, você pode gravar um vídeo instalando o game e me mandar? E aí ela falou, eu upei no Google Drive e se não for conveniente para você, me fale para onde eu posso upar o arquivo. Só me avisa quando você instalar o jogo. Continuou cobrando, então quando que você vai gravar o vídeo? Até aí, tudo bem. É aceitável que um cliente que está contratando o seu serviço queira saber quando que você vai entregar. Só que a gente também tem um cronograma aqui no canal. Então não adianta uma empresa chegar para mim e falar, Bruno, eu quero que o vídeo saia amanhã, porque não vai dar tempo, eu tenho que estudar para poder saber se de fato vale a pena falar sobre isso, como foi aquilo que eu falei com vocês no começo do vídeo. E foi aí que tudo começou a dar errado. Porque eu estava com a Mirella viajando e eu baixei o arquivo. Maldito foi o momento em que eu baixei esse arquivo. Porque, meus amigos, as horas que eu passei de tensão foram incontáveis. Eu vou explicar tudo o que aconteceu para vocês. Só que antes eu preciso mostrar mais algumas coisas importantes. Por quê? É muito fácil de alguém cair, já que eles são muito bem articulados. A mensagem que ela mandou foi uma mensagem que parece uma mensagem comercial. Porque, presta atenção, antes do meu comercial responder, o budget, a mensagem que chegou para ele foi, Olá, nós queremos te apresentar esse jogo indie incrível das Walmart Studios. Nós temos aqui um produto incrível, em breve vai estar disponível no Steam, o link do jogo é esse. Tudo provando ou querendo provar que aquilo, de fato, é um jogo legítimo. De que, de fato, essa proposta era real. O único problema é que, enquanto o domínio do site é slowmightstudios.com, o e-mail que ela me enviou era slowmightrecords.online. Ou seja, a pessoa pegou, comprou um domínio e articulou de uma forma que ficasse convincente. E que convencesse o público que eles querem lesar, que são youtubers. E eu queria muito mostrar para vocês o que acontece. O que aconteceu. Só que o link expirou. Depois que a gente descobriu que se tratava de um golpe, na verdade, eu descobri imediatamente. Expirou. Mas calma, porque isso não aconteceu só uma vez. Na última semana, foram três tentativas de roubar o meu canal. Ou, quem sabe, outros dados mais importantes. A outra tentativa foi com Spelunky 2. Quem não sabe, o jogo Spelunky é um jogo muito conhecido também indie. Ou seja, a gente já sabe que é um padrão, tá? Que geralmente eles utilizam, se apresentam como desenvolvedores de jogos. Então, é um jogo indie. Ele falou, meu nome é Mike. Eu estou representando também aqui o Spelunky 2, que em breve vai ser lançado na Steam. E nós gostaríamos de comprar uma publicidade no teu vídeo. É o mesmo padrão. A diferença é que no e-mail, ele colocou um e-mail diferente. Eu não sei o que é ProtonMail. Ah tá, já entendi. O ProtonMail é um e-mail criptografado gratuito. Ou seja, não tem nem como rastrear. Da onde que é. Quando o meu comercial pediu para ele mandar exemplo de outros influenciadores que já fizeram as campanhas, ele falou, você é a primeira pessoa que a gente está contactando. Não tem ninguém mais. A gente só quer a tua opinião. Vamos mandar aqui a versão beta para que você crie o material. O valor que ele ofereceu foi surreal. Esse aqui eu vou até falar com vocês. Ele já chegou falando que ia pagar 9.500 dólares para esse vídeo. Mandou o link do Google Drive, que curiosamente tem o mesmo padrão do The Slow Mancer. Que era um link do Google Drive, em RAR, comprimido com a senha YouTube. A mesma coisa, a mesma... Gente, 9.500 dólares é mais de 50 mil reais. Para um estúdio independente pagar uma publicidade para alguém fazer isso, eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Se fosse uma grande companhia querendo promover um grande jogo, ainda assim, está um valor bem acima do que eu estou acostumado a lidar para esse tipo de conteúdo. Então, na hora, eu já fiquei desconfiado. Mas o meu comercial, ele não tinha associado que ambos se tratavam de golpes. Porque o Slormite, ele foi mais bem articulado em tudo que ele falou. Só que aí chegou um terceiro. Sea of Stars. Esse Sea of Stars é um RPG dos criadores de The Messenger. Kickstarter, olha só. O Kickstarter fechou em janeiro... Posso estar errado. Ou abriu, fechou dia 1º de abril de 2020. Mas ele já encerrou. Ele conseguiu 1.628.000 dólares canadenses. Ou seja, é mais uma prova de que talvez eles tivessem um budget para pagar bem por um vídeo. Porque no total é quase 7 milhões de reais. E aí você pensa. É isso que você deveria pensar. Mas não, porque o desenvolvimento de um jogo é muito caro. É muito mais caro do que você imagina. Porque nesse caso aqui, eu guardei o arquivo para mostrar para vocês. E é exatamente a mesma coisa. Temos o contato super bem elaborado, falando sobre a chegada, sobre a integração. Temos um link, dessa vez upado para o Mega, ao invés de ser no Dropbox, com a senha 1, 1, 1, 1. E aí eles pedem um ID. Curiosamente, eles pedem um ID. Porque eles falam, eles te convencem. Não, instala o jogo, faz o cadastro, manda um ID só para a gente ter certeza que está tudo certo. O que eu falei com o meu comercial? Já sabendo que era um golpe. Falei, pede para eles pagarem 50% adiantado. Antes da gente gravar o vídeo. Eu já sabia que ele ia sumir. Mas ele foi mais esperto. Ele chegou e falou. Tudo bem, só baixe o jogo, instala e me manda o ID para que eu fale com a nossa empresa que você está disposto a cooperar com a gente. E aí, me manda também os detalhes de pagamento. Porque assim, eu teria que instalar o jogo para testar. Concordam comigo? E aí, é a mesma... Cara, é muito interessante porque eles usam o mesmo padrão. Eles querem te instigar a instalar logo. E eles ficam te perguntando qual o seu método de pagamento preferido para te instigar a instalar. Porque ele fala, não, ele vai me pagar, ele vai me pagar. Então está tudo certo. Não é golpe, ele vai me pagar. Só que não, meu amigo. Só que não. Porque na hora que você vai baixar o arquivo, ele tem 1.6 megas. Curiosamente, o mesmo tamanho que tinha o The Slowmancer. Só que estava de noite. Eu não sabia o que fazer. Estava cansado. Falei, vou testar aqui. Jogo indie, cara. Eu não sei. Seriamente, não sei. Mas vamos lá. Eu estou com o arquivo aqui que eu baixei, tá? É esse seoofstars.ra. E eu vou verificar com o Windows Defender. Você pode ver que com o Microsoft Windows Defender, eu não encontrei nenhuma ameaça. Aí você fala, beleza, o Windows Defender é fraco. Eu testei pelo menos 5 antivírus. Nenhum identificou nada. Se tem algum desenvolvedor de antivírus aqui, preste atenção nisso, tá? Porque isso é real. Isso está acontecendo. E aí eu vou mostrar para vocês o que que rola. Eu vou extrair aqui o arquivo, tá? Não se preocupe, porque desde que eu não clique no instalador, não tem problema. Extrair. Vou colocar a senha aqui que ele mandou, que é 1111. Por que que ele compacta e bota a senha? Porque a partir do momento que tem senha, o servidor do Mega, do Dropbox, de qualquer coisa, ele não consegue escanhar para saber se tem vírus ou não. Porque está criptografado. Então, beleza. A gente extraiu aqui e a pasta é essa daqui. Essa é a pasta. No caso do Slowmancer, só tinha esse arquivo. O arquivo iniciável, né? Inicializável, instalador. Só tinha esse mesmo ícone. A mesma coisa. E, curiosamente, o mesmo tamanho. Olha que coisa. Eu já vou apagar isso aqui no meu computador. Ah, e outra coisa. Lembra que era 1.6 megas? Depois que você descompacta, ele vira 653 megas. Para passar mais credibilidade ainda. Tu fala, cara, 653 megas. Vírus, geralmente, é pequenininho. Isso aqui, de fato, deve ser um jogo. Esse daqui, ele ainda foi mais safado. Porque ele colocou outras pastas mostrando aqui, ó. Project. Deixa eu abrir pelo bloco de notas só para poder saber o que é isso. Browser Animation Studios. Eu não vou clicar nisso. Eu não sei o que é isso daqui, mas eu não vou clicar. Mas eu acredito que ele só vai me mandar para a página do desenvolvedor. E jeans provavelmente servem para nada. Porque o perigo está aqui. Tradução. Olha isso, cara. Olha isso. Não tem nada. Arquivo de tradução, pelo menos, era para aparecer alguma coisa. 1k... Ah, mas é... Olha só. 1kbyte. O inglês tem 1kbyte. Deixa eu ver os outros. Deixa eu ver o alemão. Não dá para saber. Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Mas está em alemão. O dado não pode ter sido encontrado. Olha isso. Mas aí, beleza. Tu fala... Tá, Bruno. E como que você desconfiou? Porque no momento em que você clica nisso daqui, que você clica para poder instalar, gira a barrinha de carregando e não acontece nada. E aí você clica de novo. Não acontece nada. E tu clica como administrador, que é pior ainda. Não acontece nada. No momento em que eu fiz isso, eu sabia que eu tinha feito... Porque é o mesmo padrão do que logger que eu falei com vocês no começo do vídeo. E aí, meu amigo, bateu um desespero. Bateu um desespero total. A primeira coisa que eu fiz foi extrair o executável. E é isso que eu vou fazer aqui agora com vocês. Aqui, ó. Extraindo o executável. E essa daqui... Eu vou apagar isso daqui. Para evitar que eu clique. Isso daqui é a pasta que tem o vírus. Só que você escaneando, você ainda assim não encontra ameaça nenhuma. E eu não faço a mínima ideia de por que você não encontra. Porque, obviamente, isso é um vírus. E olha só. Tá vendo esse arquivo? Cara, é a mesma coisa. É a mesma estrutura. Tá vendo esse arquivo aqui? Esse zero aqui. Isso aqui é um arquivo dummy. Tá? É um arquivo que só serve para dar volume. Ou seja, aqueles 600 e poucos megas que ele pegou é desse arquivo aqui. E por que antes não tinha 600 e poucos megas? Porque é um arquivo vazio. Ele só está ali para dar volume e para te enganar de que o instalador, de fato, é legítimo. Então, esse arquivo aqui não serve para absolutamente nada. Quando você vai olhar os arquivos com calma, lembrando, eu não sou programador, eu não entendo. Então, eu fiz um básico do básico. Você vai olhar os arquivos com calma, você começa a ver algumas coisas esquisitas. Eu não lembro qual que eu vi que fez com que eu desconfiasse. Não sei se foi isso. Não, eu lembrei. Eu lembrei do que fez com que eu desconfiasse. Já vou mostrar para vocês. Não dá para entender porque eu não sou programador. Se você colocar em um programa de linguagem, provavelmente você vai pegar com mais detalhes. Mas aí, eu fui clicando nas pastas. E eu fui fazendo isso com arquivo por arquivo. Dá uma olhada nisso daqui. É um bloco de notas escrito string. E tem uma parada que fala um idioma muito louco. Faço a mínima ideia do que isso seja. Eu espero que não seja uma seita. Eu até joguei no Google Tradutor para ver se identificar. E não detecta. Que mil... E olha, não traduz, entendeu? E aí, eu vi isso daqui. Version. Versão. Quando eu joguei para o bloco de notas, eu vi... Aqui não está aparecendo. Mas no outro, tinha um programa que eu lembro até hoje. Era smagboys.exe. Lembra disso? Não era isso? Quando você pesquisa sobre smagboys.exe, você descobre que é um aplicativo malicioso que libera para invadir. Que é um trojã. Sabe o que é curioso? Não é minerador, não é nada. Para poder, de fato, invadir a tua conta. E sabe o que é curioso? Que nenhum antivírus identifica ele. Por que nenhum antivírus... Por que você paga centenas de reais na satisfatória de um antivírus e ele não é identificado? E as outras páginas, eu olhei tudo. Mas tem o ícone do instalador, tem tudo. Mas aqui eu tive a confirmação de que, de fato, se tratava de um golpe. Mais uma vez. Dessa vez, o meu computador não está em risco porque eu não instalei nada. Eu só descompactei. Eu acredito que isso daqui vai gerar uma espécie de script que vai abrir alguma porta no meu computador vai enviar alguma informação para alguém que vai pegar o histórico ou os dados salvos no meu Google Chrome eu não faço a mínima ideia. Mas seguro ele não é. E mais uma vez, foi assim que os meus colegas perderam as suas contas. Foi uma correria para trocar todas as minhas senhas. Primeiro eu fiquei horas pesquisando o que era isso. Depois de trocar todas as minhas senhas todos os meus acessos utilizando um teclado virtual. E se você utiliza ele para poder digitar o que você quiser digitar não é pego nesses programas. Só pega o que você clicar. É por isso que quando você entra no site do banco ele carrega um tecladinho virtual lá para ter certeza de que você não vai ser roubado ou invadido de alguma forma. Fica aí a dica. Se você quiser logar, segure uma máquina que você não conhece. Utilize o teclado virtual que já está incluído no Windows. Eu acredito que o Mac também tenha. Gente, eu não sei o que isso fez. Mas eu tentei formatar o meu computador. De fato, formatei. Só que alguma coisa no registro do meu HD do meu SSD, na verdade não era nem o HD porque senão podia dizer que o problema era da agulha. Alguma coisa aconteceu que ferrou com tudo. Eu não consegui formatar o meu computador. Ficou assim, ó. Tela azul. Tela azul. Tudo que eu fazia dava tela azul. Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com tanto medo que eu comprei um SSD novo para poder trocar. E aquele eu coloquei em outra máquina para poder fazer uma limpeza completa. Eu abri meu computador porque eu falei, cara, alguma coisa de problema de memória, de peça, alguma coisa deu de errado. Eu abri, até postei uma foto no Twitter limpando ele. Estava fritado. Ele tinha super aquecido por algum motivo. Não sei se foi por isso, mas eu fiz toda a limpeza da pasta térmica, de tudo mais. Depois de quebrar muito a cabeça, muito. Eu quebrei muito a cabeça, gente. Foram dias tensos, com medo. Obviamente, mais uma vez, eu troquei tudo. Eu renovei o código de segurança do Google porque o Google tem um código de segurança que permite com que você pegar esse código você consegue acessar a sua conta de qualquer lugar. Então, eu fiz todos os passos. Eu limpei o meu HD e agora eu estou seguro. Troquei todas as senhas, pedi para o Felipe trocar a senha dele também, já que eu tenho acesso a todas as coisas dele. E agora eu estou seguro. Só que eu estou seguro. Eu não caio mais nisso. Eu avisei o meu comercial para não cair mais nisso e eu expliquei para ele o padrão desse golpe. Mas e quem é youtuber que não tem a expertise que eu tenho ou não se liga rápido o bastante para perceber que quando ele clicou naquele negócio, na verdade, ele estava instalando um trojan em seu computador. Porque se eu falasse com um cara que não funcionou, ele ia falar nossa, deve ser algum bug. Eu vou pegar uma atualização e vou te mandar ele assumir. Só que aí já era. O antivírus não detecta. Você não sabe o que aconteceu na tua máquina e você só vai perceber quando você perdeu o canal, como aconteceu com algumas pessoas nos últimos tempos. Então, cuidado. Cuidado. Eu aprendi uma lição muito importante e estou compartilhando isso com vocês para que vocês não caiam. É muita covardia você pegar e às vezes, cara, o youtuber ele nunca fechou uma publicidade no canal dele. A empresa chega e oferece isso. O cara vai ficar muito feliz. Mas muito feliz. Mesmo. As pessoas esmagam os sonhos das outras, sabe? Comigo, beleza. Eu só deixei de ganhar alguma coisa que eu já estava desconfiado desde o começo. Mas e quem está contando com aquilo? Eu não sei. Eu até estou perdendo as palavras porque foi muito intenso e eu espero que todos vocês tomem cuidado para que não aconteça com vocês, tá bom? Desculpa o vídeo longo, desculpa o vídeo sério, mas foi importante e fica o aviso. Um beijo para todos vocês e tchau. E aí